Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham. Então vamos ver como é que fica a previsão para o mês de julho. Já a partir dos próximos dias temos expectativa de tempo firme em boa parte do Brasil. E olha só, anomalia de julho. Boa parte aqui das áreas do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná devem registrar chuva entre a média e abaixo da média. Agora, grande parte aqui do Brasil segue com chuva dentro da média, mas lembrando que o mês de julho é um mês com chuva já muito baixo, um volume de chuva muito baixo. Então mesmo que a gente fale aqui chuva dentro da média em boa parte do Brasil, isso não representa grandes volumes acumulados. Olha só, anomalia no Rio Grande do Sul para o mês de julho é de uma expectativa de valores acima da média, podendo ficar aí entre 50 até 100 milímetros acima da média em alguns pontos do estado gaúcho. Mas é a única região aí do sul do Brasil que deve registrar um volume acima do normal para o mês de julho. Agora, áreas aqui do centro-oeste e do sudeste do Brasil seguem entre a média e levemente abaixo da média. Para esta sexta-feira, grande parte do Brasil segue sob o predomínio de uma massa de ar mais seco, por isso só aparece entre poucas nuvens, dois, continua chovendo na costa do nordeste e também no extremo norte do Brasil. Agora, com relação às temperaturas, a sensação ainda é de frio nos estados da região sul, mas o potencial para geadas agora nos próximos dias é restrito a áreas serranas, pontos mais altos entre o Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina. Pode gear também no interior catarinense e em alguns pontos mais altos também do estado do Paraná, como a região de Palmas e General Carneiro. Agora, com relação a chuva nos próximos sete dias, grande parte do país segue com o predomínio de tempo firme, a massa de ar seco ainda atua, a umidade relativa do ar fica muito baixa e aumenta o risco, inclusive, para focos de queimadas entre o centro-oeste, sudeste e áreas aqui também do nordeste, pegando áreas do Mato Piba. Continua chovendo nas áreas costeiras do nordeste, do extremo norte e também na região sul do Brasil. Mais detalhado ainda na região sul, o estado gaúcho deve registrar grandes volumes acumulados, podendo ficar entre 90 e 100 milímetros ao longo dos próximos sete dias. Agora, no nordeste, a chuva é costeira, ainda é feito das ondas de leste, podemos ter chuva desde a costa do Rio Grande do Norte até o recôncavo baiano, com volumes aí que podem chegar a 70, 80 milímetros e lembrando que é uma área que está com um solo bastante encharcado, inclusive, áreas produtoras de cana aqui do litoral de Pernambuco estão com um solo muito encharcado e ainda tem previsão de chuva significativa. Agora, de 8 a 15 de julho, a chuva não avança muito pelo interior do Brasil, chega um pouquinho no Paraná, sul do estado de São Paulo, de Mato Grosso do Sul, mas, no geral, o tempo segue firme em boa parte do Brasil. A chuva segue na costa do nordeste, ganha intensidade, inclusive, avança até mesmo para áreas aqui da zona da mata, da região costeira do nordeste, pega também áreas do extremo norte do Brasil, continua chovendo no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e também no estado do Paraná. Até o dia 15 do mês de junho, tem expectativa de acumulados significativos entre o norte do estado de Santa Catarina e também o sul do estado do Paraná. É com vocês!